Do Jornal Público, este é o Soundbyte, Ruben Martins. E hoje, viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. Ana, estiveste a ouvir durante a tarde a audição da Ministra do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade, aliás, acho que é Solidariedade e Segurança Social, a Maria do Rosário Ramalho, que esteve na Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, isto a pedido do PS e da Iniciativa Liberal. Bom, tivemos este som desta tarde, vamos ouvir. E na ação da provedora em aspectos essenciais, nomeadamente a ausência do plano de reestruturação financeira da instituição e não medidas avulsas, que nada, que pouco fazem, e, senhores e senhores deputados, a inação em gestão custa dinheiro e isso é negligência. Já temos um novo provedor da Santa Casa da Misericórdia, a Ana, o provedor novo que vem substituir a Ana Jorge será Paulo Alexandre de Sousa, é um nome relativamente desconhecido, mas nestas primeiras pesquisas já se percebeu que é alguém que não está isento de ter cadastro. Eu acho que uma das próximas intervenções, aliás, muito rápida, da Ministra do Trabalho, vai ter que ser explicar isto, porque como é que, no meio, um novo provedor, que pode não ser conhecido em Portugal, mas é conhecido em Moçambique, certamente porque no Banco Central de Moçambique ficou inibido de exercer funções e obrigado a pagar uma multa de elevado valor. Portanto, é o primeiro que chegou a ser representante da Caixa Geral de Depósitos em Moçambique. Agora, é preciso saber o que é que levou o Banco Central de Moçambique a inibir este senhor de funções. Isto, e como é que o Governo considera que uma pessoa que foi inibida de funções pelo Banco Central de Moçambique está apta para ir. É que o que a Ministra disse hoje, Ana Jorge, foi uma verdadeira assassinato político, ou pelo menos assassinato de gestão, vá lá. Para quem não esteve atento, Ana, o que saiu foi muito mal para a Ana Jorge, porque... Foi terrível, foi terrível. A Ministra não teve papas na língua mesmo neste caso. Não, não teve papas na língua, acusou Ana Jorge de gestão desplicente, gravemente negligente, de gastar dinheiro ao Estado quando tinha as receitas dos jogos, de assinar contratos quando já estava no último dia, quando nós sabemos que, quer dizer, se eu não assinasse contratos, o que é que aconteceria? Aquele contrato era sobre o quê? Era sobre comida? Quer dizer, a maneira como fala sobre isto, os contratos, o processo de assinatura dos contratos é o fim de um processo que começa com uma desjudicação. Eu não percebo, e a ministra, a jurista sabe isto. Como é que a ministra, ela diz, assinar contratos? Ela que quer que a Ana Jorge continue em gestão, como é da lei, e ela não vai assinar contratos enquanto estiver em gestão? Quer dizer, isto é uma... eu sinceramente fiquei bastante chocada, e aliás usou aquela expressão, infeliz a dizer que a Ana Jorge, o trabalho da Ana Jorge, tinha sido como perante um cancro financeiro grave, estar a tratar com paracetamol. A expressão é esta. E depois diz outro também grave, que a Ana Jorge apareceu-lhe para uma reunião sem um papel na mão. Quer dizer, eu não sei se a Ana Jorge levou o computador, não sei se o papel... Não sei o que é aparecer numa reunião sem um papel na mão. Acho que aqui há um nível de desmerecimento da figura da Ana Jorge. Eu, se fosse a Ana Jorge, acho que põe um processo à tutela. Sinceramente, por danos reputacionais. Porque acho que a ministra foi muito além daquilo que é necessário quando se quer despedir uma pessoa neste cargo. E sabemos que o estado a que a Santa Casa chegou não é culpa da Ana Jorge, não é? Portanto, aí nem se percebe a razão destas palavras da ministra. A ministra podia querer outra pessoa, podia achar que a Ana Jorge não era a pessoa indicada. terem todo o direito e terem toda a liberdade política para o fazer. De nomear outra pessoa, óbvio. De nomear outra pessoa. Mas eu confesso que aquela audição fez-me confusão pela quase... Quase... Pela maneira bastante chocante a um nível de... De quase apoucar uma pessoa com a dignidade de Ana Jorge perante... Quer dizer, e que não tivesse a dignidade. Foi um apoucamento geral de uma pessoa, de um funcionário público, neste caso, perante o país. Isso fez-me bastante confusão. E a ministra, aliás, diz... Não me parece. Diz da ideia de que foi o facto da notícia ter saído que a irritou. E, quer dizer, esta história de notícias faz-me um bocado de confusão quando os políticos... E já houve mais do que o Presidente da República, nomeadamente a coisa, culpar as notícias que acontecem para tomarem atos políticos. Lembro do Presidente da República não ter se crido uma reunião com o então Primeiro-Ministro António Costa quando foi apresentar a formação do Governo, porque já seria pela comunicação social. Isto são atos infantis. Isto são atos infantis de titulares de carros políticos. E acho que não me parece que a ministra tenha estado particularmente bem. E acho muito importante que haja, de facto... Eu sei que estão a reproduzir comissões de inquérito, como comelos, naquele Parlamento. Mas acho que esta comissão de inquérito da Ação da Casa era fundamental. Foi pedida pela Incentiva Liberal, pelo Chega também. E acho que devia, de facto, acontecer. Vamos ver qual é a posição do PS. Será determinante. Disse que ia pensar, mas não foi muito o Pedro Santos se o ouvir. Não foi, assim, muito eufórico com a ideia. Disse que havia demasiadas comissões de inquérito, mas que iriam ponderar. O PCP disse que não invializava, apesar de contestar que a comissão de inquérito à privatização da ANA não tivesse passado. O que era ideal. E tem razão, porque aquilo foi uma negociata que era bom que também fosse a comissão de inquérito. Mas, de facto, acho que se impõe esta comissão de inquérito. Aliás, curiosamente, o Presidente da República já falava há bocadinho como se a comissão de inquérito já tivesse aprovada na Assembleia da República. Dizia, agora vêm aí as comissões de inquérito. Já agora, Ana, deixa-me perguntar-te se esta substituição de ANA Jores é apenas uma mera substituição política que se percebe no contexto de mudança do governo, ou se está em curso uma limpeza de tudo o que eram titulares do Partido Socialista em organismos públicos e substituição por pessoas ligadas ao PSD e ao CDS neste momento? O Governo diz que não está em curso uma limpeza. Mas, isso é como dizer, isto não é um cachimbo. Ou seja, está em curso uma limpeza, obviamente. Está em curso uma limpeza. E que é comum aos vários governos, não é? É comum aos vários governos. E o PSD, que está há oito anos afastado do poder, e é verdade que em todos estes grandes altos cargos públicos foram colocadas as pessoas do PS, embora tenham sido deixados, como a Santana Lopes, alguns cargos foram deixados pelo menos no mandato de terminar. Não houve, assim, uma coisa tão grotesca como está a acontecer agora. Todos os dias neste momento temos uma nova mudança. Até mesmo o exemplo do Paulo Macedo, escolhido pelos socialistas para a Caixa Geral de Depósitos. Mas agora o cenário é relativamente diferente. Mas também ainda são 30 dias, Ana. Ainda são 30 dias, já houve bastantes. Mas já houve bastantes mudanças. E não tenho dúvidas que vai haver mais. São oito anos afastados do poder. O PSD é um partido de poder, que aliás foi diminuindo nos últimos tempos, cada vez menos, e agora conseguiu. É curioso que conseguiu eleger só o mesmo número de deputados que o PS. Isso é muito importante lembrarmos que aquela maioria é uma maioria que está mesmo à tona. E só de facto o facto de haverem também dois deputados do CDS torna que aquela coligação seja, tenha mais deputados do que o PS sozinho. Agora, é um facto que eu acho que são oito anos que, longe de poder, um partido destes que é o Jobs for the Boys. Jobs for the Boys. Aliás, esta Jobs for the Boys é uma frase que António Guterres, quando foi nomeado o primeiro-ministro, quando foi, disse na primeira reunião da Comissão Política do PS, foi, agora não haverá Jobs for the Boys. Era a expressão. Agora não haverá a dizer, não pensem que eu agora vou nomear socialistas para todo o lado. Mas obviamente que nomeou, claro que nomeou, e nomearam todos a seguir a ele e todos os seus assessores como primeiros-ministros. Isto é sempre assim. Está feito por hoje, Ana. Um beijinho e até amanhã. Um beijinho e até amanhã, Ruben. O Soundbytes é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. Tchau. Tchau.